Fui Para de fazer birrinha, tá querendo ser difícil É só você deixar eu falar putaria no seu ouvido Aí tu fica maluco, chega até perder a linha É só você deixar eu falar no teu ouvido putaria Puta, puta, putaria, puta, puta, putaria É só você deixar eu falar no teu ouvido putaria Puta, puta, putaria, puta, 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 puta É só você deixar eu falar no teu ouvido putaria Puta, puta, putaria, puta, 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 puta É só você deixar eu falar no teu ouvido putaria Puta, 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 puta Para de fazer birrinha, tá querendo ser difícil É só você deixar eu falar putaria no seu ouvido Aí tu fica maluco, chega até perder a linha É só você deixar eu falar no teu ouvido putaria Puta, 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 puta É só você deixar eu falar no teu ouvido putaria Puta, 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 puta É só você deixar tudo falar no teu louco de putaria Puta, puta, putaria, puta, puta, putaria Joãozinho Rei, uma espremida na espinha do seu rosto Morou?